Olá pessoal, eu sou a Milena e vou apresentar o trabalho intitulado Dados Ecológicos de Chifopneus Gincal em São Paulo, Brasil. No litoral brasileiro, durante muito tempo, foi considerada a existência de apenas uma espécie de camarão sete barbas, Chifopneus croieri, a qual é altamente explorada pela pesca. Recentemente, duas novas espécies foram descritas para o gênero, sendo elas Chifopneus Gincal e Chifopneus baleri, onde Chifopneus Gincal foi registrada na região de Ubatuba, em São Paulo, ocorrendo juntamente com Chifopneus croieri. Diante disso, estudos diferenciando as espécies são necessários a fim de investigar o atual estado dessas populações afetadas pela atividade pesqueira. Nosso objetivo, então, foi analisar a abundância e a distribuição de Chifopneus Gincal na enseada de Ubatuba. As coletas foram realizadas mensalmente, por meio de um barco camaroeiro com redes duplas, em quatro transectos de diferentes profundidades. Em cada um deles, também foram amostrados a salinidade e a temperatura de fundo, utilizando uma garrafa de Van Dorn. Após a triagem do material, os indivíduos foram mensurados e identificados quanto à espécie e sexo. Para a identificação das espécies, é necessário a observação dos caracteres sexuais secundários, sendo o petasma nos machos e o télico nas fêmeas, os quais completam seu desenvolvimento quando os indivíduos atingem a maturidade sexual. Portanto, somente os indivíduos adultos foram analisados. Foram aplicados o teste binomial para a observação da razão sexual, a nova para avaliar a abundância e a distribuição de indivíduos entre os transectos analisados, e o time series para avaliar a correlação dos indivíduos com os fatores ambientais. A maior abundância de indivíduos foi encontrada no transecto 3, com 195 indivíduos, o qual apresenta 5 metros de profundidade. O transecto 3 diferiu significativamente do 1 e do 4. A abundância de chifopneus de encal no transecto 3 foi positivamente correlacionada com a temperatura, sendo a região que apresenta a temperatura mais elevada por ser mais rasa. A salinidade não apresentou correlação significativa com a abundância. Além disso, essa maior abundância da espécie se encontra em uma região onde a pesca de arrasto não é realizada. Embora na literatura a ocorrência de chifopneus de encal já tenha sido detectada em regiões de estuário, na região de Ubatuba os estuários são pequenos e os indivíduos de chifopneus não são observados entrando nos estuários. Mas os nossos resultados podem demonstrar limites de tolerância diferente entre as espécies de chifopneus de encal e chifopneus croieri. A razão sexual apresentou uma tendência para machos nas classes de tamanho inferiores e para as fêmeas nas classes de tamanho superiores. Isso reflete uma característica dos peneídeos, onde as fêmeas alcançam tamanhos maiores que os machos. Além disso, alguns indivíduos podem estar alocados em regiões diferentes das quais foram realizadas as amostragens. Enviesando então a captura de indivíduos em todas as classes de tamanho, por exemplo, nas regiões menores que 5 metros de profundidade. Nossos resultados demonstraram que pode existir então uma divisão espacial entre chifopneus de encal e chifopneus croieri, já que essa seleção de hábitat por espécies congêneres, que habitam regiões espacialmente diferentes, possibilita a coexistência de ambas, evitando, por exemplo, a competição por recursos. Além disso, a região de prevalência da espécie pode ser um fator que sugere uma menor pressão pesqueira, já que a pesca de arrasto não ocorre na região de maior abundância da espécie. Aqui estão as referências utilizadas. Gostaria de agradecer a todas as instituições financiadoras do meu trabalho, aos organizadores do evento e a todos que assistiram. Muito obrigada!